Aham, APC16, CH, pode acreditar Vixe, 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 vixe Muita treta, vixe, muita treta Vixe, muita treta, vixe, muita treta É muita treta, viver num lugar onde ninguém te respeita Onde a polícia rola e deita em cima dos humildes Ela espanca uma padecida de onde bem Ela pega o menor e joga ele na febem É muita treta, o presidente, traidor que a gente tem Que se vendeu ao opressor por um baixo preço Traidor que deixa o inimigo levar a riqueza do seu próprio berço Graças a ele, o gringo vem aqui e monta empresa Escraviza mão de obra, meu povo fica com o pior, fica com as sobras É muita treta, vira paz cada vez mais distante Ouvir tiros e saber que são meus manos se afogando no próprio sangue Vixe, muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta É muita treta É muita treta, ver educação restrita Os mano morrendo na fita Então por isso reflita Insista, por melhores condições Pro seu povo e pra você Para isso é necessário um correto procedente Que adianta Posar de arma na mão, vender droga Pros irmãos que estão morrendo pelas ruas ou dentro da prisão É muita treta, ver certos mano subirem no palco Para falar de consciência e de luta E nos bastidores traem suas mulheres e filhos com prostituta Traem nosso povo, mentindo de novo Se vendeiro pelo dinheiro Se vendeiro pela fama Pela grana Mas alerto A Deus não se engana Por isso não meto mais de ladrão Não pago de otário com arma na mão Não vendo ilusão pros meus irmãos Mas prego a revolução De forma não violenta Infelizmente Querer paz É muita treta Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta É muita treta É muita treta A faixa da comemoração Dos 500 anos de enganação 500 anos de exploração Mentira e desigualdade O que o branco e o português fez com o meu povo Foi cruel e covarde Os índios morreram E os pretos que não estão nas celas Estão nas favelas Meu verso tem poder É o arrastão do gueto que bota playboy pra correr O governo promove o racismo E a segregação Mas cedo ou tarde o poder Voltará pra nossa mão Pois na bíblia Tem essa frase escrita Bem-aventurados aqueles que tem sede de injustiça Sejam eles Brancos ou pretos Pois serão recompensados por Deus Serão satisfeitos E só pra complementar Eu vou terminar Dizendo que é muita treta O pacto que o governo fez com o capeta Norte-americano Que está longe dos da que mata milhões por ano Eu me refiro ao álcool Me refiro a nicotina Destruição dos meus manos Destruição das mina Eu vou dizer e você pode acreditar A maior treta de todas vai ser quando Jesus Cristo voltar Muita treta Muita treta É muita treta Muita treta Muita treta De cá quem fala Pregador Lu Respeito e amor A banca Consciência humana D-R-W-D Chega Muita treta é um sangue que corre No meio Da favela, troca de tiro, corpo no chão, cartucho de escopeta, droga que mata meu povo Polícia que sobe o morro, moleque desaparece da área Depois encontrado um outro, outro irmão, sem perdão, executado Aceito de contra inimigo, traidor com ambição Te jogando na lama, muita treta, é a mãe que passa fome, agoniada pro seu filho Viver o poder que passa por cima, sem se importar com você O presídio lotado, já não cabe mais ninguém nos raios, vítima da podridão Sistema, mercenário, seu que não se realiza Poder, matando vida, controle e população Criação de homicidas, o compasso, seduz, peço paz, chama a luz O meu caminho é guiado por CH e um homem chamado Jesus É muita treta, mano, é muita treta, muita treta, mano Vixe, é muita treta É muita treta, mano, é muita treta, muita treta Mano, vixe, é muita treta Vixe, muita treta Vixe, muita treta É muita treta 2 mil, apocalipse 16, consciência humana Zona Leste, Zona Sul, Brasil Muita treta, vixe, muita treta Vixe, muita treta Vixe, muita treta É muita treta